Eu sei não adianta mais pular na vida ou dizer jamais O rosa e o azul são merdas, distrações, devagações daquilo que é real Os índios, os palestinos, os retirantes, os nordestinos precisam de mais O dinheiro compra a moral, a lei, os costumes, a TV e o jornal A mamadeira é falsa, a camiseta é falsa, a violência social é real O orgulho da burrice assusta, mas o riso nos protege toda essa loucura Mas sei também que o futuro existirá O idoso ante o que nós fizermos da vida A dúvida é parceira em tempos de palavras, gestos brutais O diferente é bagaço, o índio é errado, a mulher e o negro banais Mas o tempo passa e o poder devora a alma, o coração sem destinos e todas as visceras O tempo traz também o passado a retornar A presença ou falta de memória A identidade ou a vida A identidade ou a vida A identidade ou a vida A vitória é apenas um negra A identidade ou a vida 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 Nos trará E com soante o que nós Quisermos a vida 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 Quisermos a vida